Música Fala galera, beleza do mundo, é o Eric Gamer, sejam bem nesse vídeo galera, dessa vez vocês aqui, o Vídeo Scores na Comédia do Blue Opa, fala galera, aqui é o Blue E na companhia do Jason Baldi Fala meu Deus do YouTube, aqui é o Jason Baldi com a garrafa de um na mão, se para na outra Então galera, bora lá pra ver quem é o melhor, então bora Galera Blue, estamos mano e vou mostrar que eu sou mito, véi Vou mostrar que eu não sou Jack, tudo e fome, você não é nada, se usando Exatamente, eu tô mostrando que eu não sou Eu não sou, eu ia tentar, sei lá, cantar uma música, não deu certo Nossa Ah mano, é sério que não veio o peitoral? Uh, receba Tô bolado Eu estou bem bolado Aquela cara de quem diz, eu tô indo pro meio pegar meu fudim Se eu morrer eu vou ficar bolado Ai meu Deus Se eu morrer eu vou ficar muito bolado, velho É você que tá tocando pra mim? Não é impossível, não é impossível Ai morri Ah, matei o Blue Ah não Nossa, vocês tem tudo no peitoral Não, não Tô preso, não Jack tá vivo Não, morri cara Eu matei o Blue e morri Ah fute, eu morri Sou mito então? Foi Vai Galera, voltamos E aí, beleza Blue? Quanto tempo cara? Porque já não se fala Mano, porque tá essas travadinhas no começo? Porque você é o Blue É estranho Mano, quem é que tá do meu lado? Sei lá Sei lá Só sei que eu também ouvi Mano, acho que tem uma explosão aqui Eu também ouvi com o cara do meu lado Ah, o cara tá me tacando flecha É com fogo ainda Ah, o cara tem peitoral Morri Ai, matei Morri Meu Deus Matei Ah, também sou eu Também sou eu, né? O cara O cara tá se condenando O pior não é eu ter morrido não O pior Ele tá indo pra você, Eric O pior é que ele tá com minha espada, velho Esse que é o problema Opa Nossa, é agora Opa É ovo É ovo Matei Boa, garoto Meu Deus do céu Nossa, tô com meio coração, mano Eu vi Pera aí que eu tô Mano, sei lá Não tô conseguindo jogar bem, mano Ah, novidade Novidade, né Quando que você joga bem? Nossa Ué Eu já sei o que que é Uá É o mouse, galera É o mouse A desculpa Mano É sempre a desculpa do mouse Ai, o cara O cara me empurrou, mano Nossa, quase morri Cadê o blue? Cadê o cara? Ali O que aconteceu, Jack? Tem um player aqui chamado 01298, sei lá, um bocado de número Que tá com a skin Hã? Mudou de skin? Tá com a skin que eu tô usando agora Hã? Oi, Eric Eu vou matar o último cara Pera aí É ele É ele O último cara é ele E... Não, tem outro cara ali Então é esse daí mesmo que eu vou Esse daí O que isso que ele tá, velho? Pra você? Eric, sai daqui Saia Mano, você é obrigado a te matar Mano, vão brigar logo com ele Depois vocês brigam lá dentro Não! Você quer vir? Não, tá bom, tá bom O cara tá catando ferro pra fazer espada Fica aí, vou matar aquele cara Vai lá pro outro lado Tá bom Vai lá pro outro lado Pronto, só uma batidinha O cara tá subindo aí pra olhar pra vocês Vai logo Você vai não! Vai! Nossa, bu Você é mal, hein, cara Mano, foi o Tapia sem querer Você é mal, hein, cara Muito mal, velho Meu amigo me traiu Acreditei que era pra ficar Meu amigo me traiu Ele me jogou no Void pra me matar Amigo me traiu Mano, vem o Tapia tão Galera, vamos pro próximo Galera, voltamos Ah, mano Hashtag Jack é É o Jack Hashtag Jack é o Jack Jack é o Jack Para de me tacar flecha Moleque, do lado Eu nem sei quem é Eu pensei que ele ia xingar o cara, tá ligado? É O cara ficou mó bravo com o cara Mano, eu... O cara tem família também É o trabalho dele É, o cara é... Mano, o cara é trabalhador, velho É, porque você tá falando mal do cara Coitado, cara O cara não fez nada pra ti Ele não é um... Fez sim, tá com flechinho aqui O cara pegou o peito do fish Op Oi, caras Não só ele, como eu também Morreu Preciso de uma espada, não tem espada É, ele aqui, ele aqui, ele aqui Me ajuda Que me ajuda? Ah, não, é você Ah, e aí, esse cara aqui Tá, se dane aí então Bem feito Você queria me matar, sou trouxa Não, 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 não Mas eu não posso morrer Nossa Caramba, mano Quase que eu dei um pulo Um pulo muito OP Amor Que triste Ah, mano, vocês vão morrer Nossa Obrigado, cara Valeu Apoio moral do amigo Aí, ó De barra dessa Ah, mano Eu não tô aí, mano Vocês vão morrer É, Jackson Blade Eu? Parece que estamos novamente aqui Oi, Jackson Meu amigo Parece que o jogo virou Parece que eu tenho Enderpeel Parece que eu vou pular Me dá cedo Para de correr Olha lá, ele não Para de correr Ah, Jack Ah, na moral, mano Ah, vai na moral, mano Nem vou tentar com vocês Na moral, mano Você só corre, velho Claro, mano Eu sou o Jack Para de fugir Na moral, velho O cara fica fugindo, mano Então vai tentar com o cara lá Isso É agora Agora é a hora Olha o outro aqui Sai Ah, lagou Pronto Vou ficar na batalha aqui, ó Aí, o que acontece Quando eu fico na batalha Ó, tem um cara ali Vai, Eric Ô, cara Eu tô com pouca vida Eu tô tipo o Jack, tá ligado Não, mas Aí, eu tenho esse cara no meio Aí, ó Mas tu não vai Vim pro meu Ah, não Tá bom Reta, reta Ele tá te seguindo Tá te seguindo Vai Tá, ok Só tem você Aquele cara E mais um que tava do outro lado Ainda bem que eu peguei Aquelas Enderpeel Nossa, tá com muita pouca vida Você tem regeneração aí? Nem maçã? Nada, na verdade, velho Nossa Tipo, tu dropou uns Eu fiz a mesma coisa Eu fui humilhado Qual foi? É, só que você não tinha Enderpeel, tá ligado? Eu tinha Enderpeel Exato Eu não tinha nenhum recurso Eu tive que ir na raça, velho Com meio coração de vida Não, mas aqui A hora que eu tava aqui Você pegou Você tava com a vida cheia E foi embora Não Eu tava com meio coração de vida Aqui, nessa partida Aqui, nessa partida Ah, nessa partida daqui Ah, nessa partida daqui Eu saí correndo Mas na outra Não, mas nós estamos falando dessa Eu tava com meio coração de vida Nós não estamos falando do passado, não Fica na sua Ah, então eu sou bom Eu sou bom Porque meio minuto atrás Também é passado É, você é o minuto Você é o bonzão Você é o... É o minuto É, é, é Mentira, eu sou... É o rei do Skywars Você vai ganhar o... Opa, só tem você e o último cara, velho Você vai ganhar o prêmio sneak De melhor jogador de Skywars do mundo Ó, Eric, você consegue Ele tá com pouca vida E nada, até nisso eu vou perder Vai Mano, vou pegar umas poçãozinhas aqui Que é o que vai salvar Deixa eu ver como é que tá a situação dele Tem aquela poção Vai... Ih, você poderia ter ido pro meio Pegar os baús Ele tá lá? É, não tem ninguém aqui O cara tá na ilha que matou o cara Que bom, então fica aí, cara Vem pro meio rápido Isso Boa, pega esse baú A espadinha, a espadinha Aquela Boa Mano, ele fez uma... Aquela famosa? Ele fez uma famosa Na ilha dele, velho Maçãzinha Ele viu Eric e ficou com medo É, mano O que que ele fez? Agora sai nele Pra você só cair no Void Na moral, cadê o... Mano, tem que ver o isqueiro aqui Ô isqueiro, muito obrigado Tipo, da onde ele tá olhando Dá pra ver o meio Tipo, se você chegar por perto Ele vai olhar Então... É só você tá caindo enderpeel Dentro do negócio dele É, então... É meio difícil, cara Tá caindo enderpeel Dentro do negócio dele É mais fácil jogar por cima O problema é... Não tem enderpeel Ah, mas eu tenho um blaze Ah, tem um blaze? Ótimo Ele acerta... Ele acerta o carinha lá Taca fogo em tudo Olha que safado Vai por cima Boa Ahn... Blue Já era Falou, cara Tamo junto O cara vai explodir Ô Eric, não seria esgueirado não Que só fica fogo em cima, velho Ah, mentira Não acendeu a TNT, não Tem que ser do lado Agora Corre, maluco Ele tá chegando por baixo da sua ponte, velho Ah, caiu Ele caiu sozinho Pera aí, eu ganhei, produção? É isso mesmo, produção? Boa Eu ganhei Uhul Boa Eu sempre confio que eu ia perder Então é isso, galera Eu espero que vocês realmente tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal Se não for inscrito Me acesse Se inscreve no canal É muito importante Passa o canal do Blue Passa o canal do Jack Tá na descrição É nóis Tchau, galera Tchau Muito obrigado por ter assistido me até aqui Até o próximo vídeo Tchau Tchau, galera Valeu Falou Tchau, galera